Rapaziada GDE, rapaziada quebrada sítio São João Tamo junto, alô São Jorge, alô Coquinho, alô doutor, bota pra fuder Rapaziada quebrada Álvaro N, tamo junto, bota pra fuder Salomão lançando essa, Salomão mandou o refrão Mandando pra quebrada sítio do São João O meu nó quer pureza e bota oi pra fuder Coquinho, alô São Jorge, o meu nó TCP Conexão direta e tu sabe como é Alô, meu nó doutor, cria é do GDE Os cria lá da Álvaro, o Mene e o Gargamel O mano, poxa, rapaziada quebrada do Palmeiras O mano nem com Deus no céu Quebrada lá do Pantanal, Carrasco, STF Cidade Nova, o menor tá pesado, nunca a gente se esquece Na quebrada lá do Jagatá, LK tá sempre lá A Austrália é a menor barulha que bota a bala pra voar A Austrália é a menor barulha que bota a bala pra voar Tá ligado que o crime é tenso, mas a vida é uma história Antes eu dava tiro de chapinha, hoje eu dou tiro de pistola Terrorista, JV, ORJ, UVT De Aracapé, o meu nózão tá sempre aí De Aracapé, o meu nózão tá sempre aí E se botar a cara, o meu nózão é o problema Tem GB Na quebrada da Filomena tem Luan Na quebrada da Filomena tem Desastre Pesadão mesmo, tamo junto, ponta a ponta Mas se você botar a cara, tu sabe que o meu nó é o bicho E o mago das quarenta lá da beira rei, oh E o mago das quarenta lá da beira rei GDE é pureza, senhorazinho que eu vou te falar Conexão com RJ Oi Salomão lá do Guará Isso daqui é uma medre Eu vou mandando meu refrão Quem tá ao vivo direto do Rio e do Denis Sou Salomão, vou mandando essa aqui Depois que o vermelho que tenta, que tenta, você complica Oi bota a cara, seus cuzão do Santa Rita Oi bota a cara, seus cuzão do Santa Rita Se vocês entrarem aqui, tá ligado na favela Oi bota a cara, seus cuzão lá da Jereba Oi bota a cara, seus cuzão lá da Jereba É conexão direto, é um GDE, mané O TCP, tá ligado? Tamo junto A tropa tá baqueando E os cuzão do Santa Rita Perda pra tropa do mano Os cuzão da Jereba Perda pra tropa do mano A tropa tá baqueando LK tá baqueando O desastre baqueando O Coquim tá baqueando Essa é a tropa do mano E os cuzão já tão peidando Essa é a tropa do mano E os cuzão já tá peidando Vou falar-lhe um papo reto Deus o tem, mano, no céu Mano nenhum, nós soldar Álvaro Mene é o gargamel E se lhe botar a cara Tá pedindo pra morrer É GDE, conexão Os criado desse piso Se for lá Filomena Tu vai tomar um capote Se for no Pantanal Tu vai tomar oi um capote Na Álvaro Mene Tu vai tomar um capote Quebrada, assiste o São João Tu vai tomar um capote Se o São Jorge tá de groque O Cuquinho tá de groque O Dutuque tá de groque Gargamel que tá de groque O menor do Pantanal Até carrasco tá de groque É os cria da Quebrada do Palmeiras É que eu separei meu meia do Eu vou em Santa Rita hoje Tomo junto ao OLT Tomo no Gaga, meu Deus, a cá E falou pros Cria lá do Pantanal Bala no pose Quebrada da Álvaro Mene Só a cá Então vem, então vem Bão de pesadão, é heróis Muita bala no trem Jereba passa mais Se ele brotar Vai ganhar de parafal Então vem Muita bala no trem Santa Rita passa mais Se ele brotar Vai ganhar de parafal Se ele brotar Se ele brotar Se ele brotar Pois vai entrar no metal Vem, troca com o LK da Jagata Vem, troca com a tropa da Jagata Vem, troca com o Austrália e o LK Oi, tamo junto aí Coquim, demora, doutor tá de lá Quebrada, assistiu o São João O menorzão tá sempre lá E o mago das quarenta Na beira Rio de Acá E o mago das quarenta Na beira Rio de Acá Vem, troca que o menor vai apertar Vem, troca que o menor vai apertar Essa é a tropa do GDX Oi, que domina Ceará Nossa tropa é pesada Muita bala no ADA Nossa guerra é com o comando E se eles vim vou picotar Nossa guerra é com o comando E se eles vim vou picotar Ai, gargamel, tu que puxa o bonde Saudades eternas, mano, nem Tá ligado, mané Rapazada quebrada, Pantanal Ai, carragem, STF Cidade nova Bota pra foder, moleque Eu disse, é Tá ligado, em Ceará é assim O GDE domina tudo e tudinho A tropa tá com duzentos Fuzil no vim Tomou tudo assim Mas tem Os cria do Pantanal da Jagatá E a beira Rio, o mago sempre tá de lá No Pantanal o menorzão tá de AK Menosão tá de AK Menosão tá de AK É os cria, sabe qual é O menorzão tá pesadão Essa é a tropa do GDE Todo dia Eu tô de pé Conexão com TCP E se pisar, sabe qual é Todo dia Tô de pé Essa é a tropa do Ceará Os criados GDE E Jagatá Sabe qual é Esse é o combo E o bolado É o menor do GDE Tá ligado, rapaziada Jagatá, mané LK, Austrália Tamo junto Ai terrorista JB, RJ Ai baruque Tamo junto É os cria, mané Todo dia Eu tô na Jagatá Porto G, M, O, T, I, AK Tô comando Rodeio comando Ing, C e o trem Ing, C e o trem No Pantanal O menor de A, K Na beira Rio Mago Tá de lá Odeio comando Tô comando Só o petão de cem Só o petão de cem Saudade, mano, né Liberdade, coroão Alô, coroa, liberdade Coroa, liberdade Vejo com a tropa dos criados Lá do Pantanal O menor pesadão O menor pesadão Rapaziada do sítio São João De segunda a sexta Eu ando pesado Sábado e domingo Pronto os caça-alco Martão de grilebo Vou brotar no Pantanal Lá na Jagatá Vou tá de lá Vou embrasar Fui na beira Rio Olha, eu tô falando Odeio comando Eles vão descer rolando A tropa do mano Os cria pesar GD é que tá na pista Domina a Ceará Eu tô de lá Da Jagatá Domina a Ceará Eu tô de lá Da Jagatá Domina a Ceará Eu tô de lá Da Jagatá E aí, E aí, E aí, E aí Doce P do D&D Bota pra girar, moleque Tchau, tchau